O Batedral está aqui de Aracaju, para a Camilé de São Francisco. O Batedral está aqui de Aracaju, para a Camilé de São Francisco. O Batedral está aqui de Aracaju, para a Camilé de São Francisco. O Batedral está aqui de Aracaju. 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 Edson, manda um salve aí para o motogrupo amigo da estrada. O Batedral está aqui de Aracaju. 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 O que é isso? Como é que é? Alô, Bibi! Quem não anda de moto, segura a criança! Aqui é o que fica na cidade de Piranhas! Vamos só, Bibi! E quem gostou faz o que, Piranhas? E as palmas! Misericórdia! O povo tá agarrado no rango aí, não tá nem aí! Vamos respeitar! Quem quer um rock'n'roll agora, faz... Pouco, viu? Eu vou cantar assim mesmo! É o quarto bate-volta, Rota do Sertão! Show de bola! É isso aí, Irmandade! Todo ano, graças a Deus, no Bar da Ponte, aqui, em Canindé de São Francisco! É o quarto bate-volta, Rota do Sertão, no Bar da Ponte, em Canindé! Show de bola! Show de bola! Agradecimento especial, Motoclube Dragonhead! Fox Motoclube, Motoclube Filhos do Sertão! Motoclube Clã de Raça! Fala organização, Motociclistas organizados de Sergipe! Agradecimento à Vintinha, aí do Bar da Ponte, por estar fazendo essa recepção aí pra galera! Como é que é pra fazer particularzinho aqui? Você vai lá? Vou lá embaixo! Amém! É o segundo aniversário do Motoclube Inglaterra! Coloclube Inglaterra! Nessa prisção, Keioada Troféu Rígons! Atração, Cristian Silva! Volta bem! Pera! Um abraço aí, hein! Cachorro! Macarrão! Augusto! Show de bola, quarto bate e volta Rota do Sertão, no Par da Ponte Canidade de São Francisco A presença de vários motoclubos aqui A Irmandade reunida em um só lugar Aí, senhores Aí, senhores Aqui é assim, ó Aqui as coisas tudo caprichadas Apareceu, né? Você não atende o telefone Vou ficar calado Se você não atender o telefone É o cara E aí, senhores Mas é que eu vou tirar de cima Minha roupa assim Ó, roupa Aí não vai fazer molinho, velho Deu de polímpio na machada Aí, senhores Aí, senhores Aí, coroa Aí, senhores Filmagem aí, ó Valeu Tiaguinho Tiago Aí, senhores Aí, senhores E essa família pequena aí, ó Tem que arrodear Na mesa aqui Filmando Porque o negócio tá grande aqui Vem já, velho Vem já, velho Paciência Vem, velho Vem, padrão Ops Quando me perguntam Para onde eu vou Eu sempre respondo Que eu nunca sei E nem quero saber Deixo a estrada Sempre me levar Para qualquer lugar Que eu não conheça Fim de semana Fim de semana Feriado E quando eu posso Eu selo a moto Sigo em frente Voando baixo No asfalto quente Duas rodas Duas asas Duas asas Duas asas Duas asas A назвação